E aí pessoal, eu cortei aqui as madeirinhas aqui né, negócio de sevilha, vamos fazer este projetinho aqui ó Né, uma sapateira pra entrada de casa Olha aí pessoal, aqui eu peguei a madeira e já marquei né, 50 né, da base até a primeira prateleira 20 né, a distância da primeira, mais 20 a distância da segunda e esse aqui é o restante Aí vai dar aos 52 centímetros ou 520 milímetros Agora eu vou fazer o rebaixo Aí pessoal, a Deidon já tá preparada né, com a espessura de 15 né, pra 15 e altura de 7.5 Então, já tá aqui marcado né, como eu já tinha mostrado E vamos seguir aí E 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 aí O que é E aí E aí E aí E aí Ficou muito bom. Ficou muito bom. Aí, pessoal, vamos fazer a montagem agora. Foi feito tudo a borda, né? Toda a borda em volta, da lateral. Essas são as divisões das prateleiras. Tudo encaixa. Ficou muito bom. 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 Colocar dois parafusos Aqui lá do outro lado e fechou Aí, finalizado E assim terminamos mais um projeto galera Se você gostou, deixe seu like E se inscreva no estúdio, Zaga Tchau 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 Tchau